Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em cano dos presidentes, zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais, liberta do meu, sou mandinga balaiada, sou maneiro, sou búzio, sou revoltas, arelê, Ô turismo, Maria Bonita, mandou te chamar, ô turismo, Maria Bonita, mandou te chamar, é o vingador de Lampião, é o vingador de quem? De Lampião Eta cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do nordeste Eta cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do nordeste Eta cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do nordeste Eta cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do nordeste Eta, 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 eita, 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 eita Maria bonita mandou te chamar É o vingador De quem? De Lampião É o vingador De Lampião É, reta cabra da peste Pelourinho ou outro somos do Nordeste Diz, reta cabra da peste Pelourinho ou outro somos do Nordeste Retirante ruralista Lavrador É, nordeste no Lampião Salvador É, pátria sertaneja Independente Antônio, conselheiro Em cano dos presidentes Zumbi em Alagoas Comandou Exército de ferrais Liberta do meu Sou bandiga balanhada Quem? Sou uma lei Sou fúzio, sou revoltas Vai! Aê! Por isso Maria bonita mandou te chamar Ô, por isso, Maria Bonita mandou te chamar É o Vingador Estranado de Lampião É o Vingador de Lampião Eita cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do Nordeste Eita cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do Nordeste Eita cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do Nordeste Eita cabra da peste, pelourinho ou louco, somos do Nordeste Eita, eita, eita taratata Eita, eita, eita taratata